Olá, Nelson. Olá, Lutado. Sou de apresentar aí com vocês. Bom, eu ainda sou do tempo em que a Lutado TV, que hoje conhecem, simplesmente não existia. Era a Lutado TV. O que é isso? O Nelson que explique melhor. Na altura, era um pequeno grãozinho daquilo que vocês hoje têm aí, dessa praia enorme. Era na altura em que nós carregávamos literalmente às costas sofás, tripés, máquinas, tudo. Para fazermos uma emissão, transmitimos ao jornal em qualquer parte, em qualquer parte da Lutado. Porquê? Queremos dizer que estamos aqui, queremos trabalhar e temos uma ideia, temos um projeto. Esse projeto, hoje são vocês, que estão aí desse lado e que estão a aprender e estão a fazer o melhor que podem. Aquilo que eu vos posso deixar são duas ideias. Primeira, aquilo que é o sentimento de equipa. Não importa trabalhar com os melhores, importa sim trabalhar com aqueles que são os mais dedicados, aqueles que nunca nos vão largar as mãos. Esses é que estarão sempre connosco. E a segunda ideia, que eu gostava de dizer, que é esforço, dedicação e trabalho. Se isso nada se consegue, hoje estou aqui, amanhã não sei, mas uma coisa sei, esforço, dedicação e muito trabalho. Um abraço a todos, abraço Nelson, saudades meu amigo.